Eu existo na Judéia, achei que era minha obrigação a letar, Jesus está aqui. Novela tá passando, nem minha mãe nem o cachorro escuta. Olha lá, novela tá passando, nem minha mãe nem o cachorro escuta, nem o Tony, os dois ficam assistindo a novela. Olha quem tá aqui, ó, o Thor lindo de bonito, cansado aí, né Thor? Então galera, se inscreve no nosso canal aí, o dia a dia do cadeirante e seu amigo Buterrier, né legal? Cadê o Thor? Leitata!